Olá, eu sou o Richard Ferrarini, esse é o estante de livros e partituras dentro do programa Trocando em Miúdos. No último vídeo, aliás, no primeiro vídeo de inauguração dessa nova playlist, eu mostrei para vocês o importante livro que fala da gravação da obra A Love Supreme, de John Coltrane. É um livro muito importante para você ler. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada lá. Hoje eu vou falar de um livro que fala da gravação de um outro grande álbum, que é o Kind of Blue. Esse álbum foi considerado um dos maiores álbuns do jazz. É um dos álbuns mais representativos do jazz. Ele também foi um dos álbuns que mais vendeu na história do jazz. E ele tem uma importância enorme porque inaugura uma nova fase dentro do jazz, que é a fase do jazz modal. Ele é o marco dessa nova fase modal do jazz. Por isso a importância desse disco para a história do jazz e para a história da música em geral. Fora isso, também grandes estrelas gravaram nesse disco. Nós temos aí, além do próprio Miles Davis, que é o líder desse grupo, desse trabalho, é o autor do Kind of Blue. Além do Miles Davis no trompete, nós temos o Canibal Adderley no sax alto, o John Coltrane, que foi o nosso tema do último vídeo, o John Coltrane no tenor. Aí temos também o Inton Kelly como participação no piano. Temos o Bill Evans, o Jimmy Cobb na bateria e o Paul Chambers no baixo. É um time de estrelas, realmente, grandes músicos já na época, já tinham uma fama e contribuíram para a música de uma forma sensacional, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, essa é a versão também em português do livro. Vocês vão ter uma dificuldade enorme de encontrar a versão em português, certo? Ela, se eu não me engano, ela se esgotou, a versão em português, que vocês vão encontrar em alguma grande livraria, talvez, novo, mas é mais provável que vocês encontrem usados. Ao contrário do último vídeo, eu dei uma pesquisada e encontrei o estante virtual na internet que vende esses livros usados. Peguei até o preço para vocês. O mais barato livro com o frete, eu encontrei por R$48,74, se eu não me engano, já com o frete incluído. É um livro usado, não é novo, como eu falei, é difícil você encontrar novo na internet. E, inclusive, quero pedir para você, se você tiver o link de algum lugar que possa baixar a versão digital desse livro, por favor, escreva nos comentários aqui o link, vamos nos ajudar a conhecer essa obra tão importante. Mas, se você tiver condições, adquira esse livro, porque é um livro importante sobre a história da música popular, sobre a história do jazz, sobre a história de grandes músicos, é muito interessante esse livro. Então, fica a dica, o livro fala da gravação do álbum, Kind of Blue. Claro, aqui é o CD, uma versão mais moderna da gravação, o original, obviamente, foi gravado em LP, certo? E é um disco que você não pode deixar de ouvir, é um disco que faz parte da formação de todo músico, é a minha opinião, pelo menos. Mesmo que você não toque jazz, ou música brasileira, ou a música improvisada, é um álbum importante para você conhecer. Ou você é do universo erudito e quer entrar no universo da música popular, é também um álbum muito importante para você conhecer, por causa da sua importância. Então, quero agradecer muito a vocês, quero dizer também que lá no Facebook, na página Curso de Improvisação de Música, eu tenho postado toda semana, toda quinta-feira, um vídeo lá. São vídeos, na verdade, para você que já é assinante do canal, não tem nenhuma novidade. São vídeos mais antigos aqui do canal, que eu estou postando diretamente no Facebook. Mas, se você quiser assinar, dar um curtir na página lá, vai ser muito legal, tá bom? Deixe seu comentário aqui, diga o que você acha, se você já leu esse livro, quero saber o que você acha desse livro. Se você já ouviu esse álbum também, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Compartilhe com seu amigo, avise ele desse vídeo, me ajude nesse projeto aqui. Espero vocês semana que vem, terça-feira, novamente aqui no canal, no programa Trocando em Miúdos. Muito obrigado e até mais!